Deuteronômio, capítulo 28, vamos ler três passagens bem rápidas aqui. Primeiro, Deuteronômio 28, verso 1. Achou? Amém? Diz assim, E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Está bem? Vamos ler de novo? Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vire duas páginas aí, vai no capítulo 30. Verso 19. Diz assim, Eu separei aqui na linguagem de hoje, o mesmo versículo, e na linguagem de hoje diz assim, para nós entendermos. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. E eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. E o último trechinho que eu queria ler com vocês, antes de orarmos, está lá em Efésios, Novo Testamento, no capítulo 5. Vamos lá? Quem achou, diz amém. Opa, vocês estão rápidos hoje, não é? Quem não achou, diz misericórdia. Opa, tem bastante gente também. Misericórdia. Vamos lá. Vamos achar Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Verso 15, diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remendo o tempo, por quantos dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu separei também na linguagem de hoje. Diz assim, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Verso 16, os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem as oportunidades que vocês têm. A questão de remir o tempo, administrar o tempo. Na linguagem de hoje, traduz para nós entendermos com bastante clareza. Aproveitem bem as oportunidades que vocês têm. E o verso 17, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer, o que o Senhor quer que vocês façam. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, eis-nos aqui mais uma vez, diante de ti. Abrimos o nosso coração, e agora também a nossa mente, para entendermos, ó Deus, a direção do Senhor para a nossa vida. Todo momento deste culto é especial, é importante, Senhor. Mas nesta hora, Senhor, nós queremos que o Senhor está com todo o foco no nosso coração, na nossa mente, nos trazendo, nos dirigindo para aquela que é a tua vontade, revelando os segredos, Pai. Mostrando a direção, as saídas, as soluções que vêm de ti. E é isso que nós queremos, Pai. Com todo entendimento, como diz a tua palavra. Como sábios, mas não por nosso mérito, porque o Senhor nos tem dado sabedoria. O Senhor tem nos dado condições de escolher o melhor. E, às vezes, o que não escolhemos é pela dureza do nosso coração, pela nossa incredulidade. Tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a não fazer simplesmente o que a nossa carne deseja, o que a nossa humanidade, muitas vezes, nos pressiona a fazer, mas buscar o Senhor, ter a direção do Senhor, ainda que não estejamos vendo, cremos naquilo que virá. Porque o Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que tem o controle e o domínio de todas as coisas, mas que não força a situação com ninguém. Como acabamos de ler, Senhor, o Senhor nos dá a opção. O Senhor nos dá a oportunidade de escolhermos, de decidirmos a nossa vida. E o Senhor ainda nos dá a dica, escolhe a vida, escolhe o melhor. É isso que nós queremos nesta manhã. Escolhemos vir à tua casa. Escolhemos ouvir a tua palavra. Escolhemos fazer a tua vontade, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, Como eu disse, é sempre uma honra, um privilégio poder estar aqui, mas há sempre um temor muito grande, porque há tantas histórias lindas na palavra de Deus. Falar sobre vida cristã é uma coisa relativamente fácil. Você encontra tantos textos, tantos exemplos na Bíblia, não é? Tantos modelos, bons e ruins, para a gente aprender a tirar lições. Mas não se trata simplesmente de vir aqui e falar alguma coisa para você da Bíblia, mas se trata de saber o que Deus quer falar ao teu coração. O que Deus quer falar ao meu coração. E essa é a grande diferença na vida do crente. Nós não vamos a um lugar, a um clube, a uma sociedade, ouvir uma palestra de motivação. Isso é legal, isso é bacana. Nesse momento está acontecendo um evento da faculdade, que eu fui convidado, deveria estar lá. Mas eu falei, já tenho um compromisso, eu não posso. Muito honrado lá pelo convite também, que bacana. Mas tinha um convite mais honrado ainda aqui nesta manhã, então eu louvo a Deus por isso, por esta honra, por esse privilégio. E eu fiz uma escolha, eu fiz uma opção. E nesta manhã eu queria falar com você sobre oportunidade. Amém? Eu queria que você dissesse para quem está do seu lado aí, à direita ou à sua esquerda. Fala assim, o nosso Deus é um Deus que te dá oportunidades. Fala para ele. Agora você vai fazer uma pergunta que ela não precisa responder, e nem você precisa responder, só vai pensar. Pergunta para ela assim, você tem aproveitado bem as oportunidades que ele te dá? Não responde, só pensa. A gente responde muito rápido. Lógico que sim. Será? Será que nós temos aproveitado bem as oportunidades? Fiz questão de ler, amados, na linguagem de hoje, porque desses dois textos, os dois últimos que nós lembramos, Deuteronômios 30, 19, e Efésios 5, 15, cita essa palavra, para trazer um pouquinho mais, contextualizar um pouquinho mais para os nossos dias, remir o tempo, aproveitar bem. Nós dizemos dias maus. Isso não precisa nem de tradução na linguagem de hoje. Qualquer tradução que você pegar da palavra de Deus, vai estar escrito, lá vivemos dias maus. Eles viviam dias maus naquele momento, imagina hoje como não está. Quando fala vivemos dias maus, parece que a notícia é de ontem, de hoje, de manhã. Mas é a palavra de Deus que foi escrita há tantos e tantos anos atrás, milhares de anos atrás. Amém, amados? E o pecado cresce, e a coisa está muito ruim. Mas nós estamos diante de um Deus que não muda, Ele continua o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Um Deus que não se abala. No reino de Deus não tem crise, olha que coisa boa. Não é? Os nossos problemas, os meus problemas, os teus problemas, essa oportunidade aí que você pensou que não está aproveitando tão bem. Não é? Eu falei para você não responder, porque, não é? Para a gente ir pensando nisso. Será que eu estou aproveitando bem as oportunidades que Deus está me dando? Moisés falou ao povo, olha, eu vou te chamar o céu e a terra como testemunha. Estou propondo para você a vida e a morte. Ele falou para o povo, escolhe a vida. Deu a dica ainda. Mas ele não disse, é o seguinte, você vai escolher a vida e pronto. Foi isso que ele disse? Deus não faz isso. Deus não ignora o teu raciocínio, a tua lógica, a tua mente, a tua decisão, Ele respeita. Ele não impõe. Lá no livro de Romanos, no capítulo 4, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é isso? Razão. Saber o que você está fazendo. Alguém te obrigou a vir nessa manhã à igreja? Sim ou não? Opa. Às vezes, a criança, o adolescente fala, por que você veio? Ah, meu pai me trouxe. Não é? Mas você não. E olha, traga mesmo seus filhos. Ensina a criança no caminho, no caminho. Não só o caminho, mas no. Venha, esteja no caminho também com ele. porque você vai ver o resultado. Deus é fiel. Amém? Mas ninguém te obrigou, você veio. Cumpriu um protocolo? Ah, tem um irmão que é tão bacana, eu gosto de falar tanto com ele, sento do lado dele, irmão animado. Será que é por isso? Que bom que você tem a motivação de uma amizade, de um amigo, de um irmão. Que legal isso, é ótimo, amados. Mas nós temos algo mais, nós temos a oportunidade preciosa preciosa de ouvir a direção de Deus. Está para todos, mas não é para todos. Está aberta a todos. Mas é para aquele que escolheu aproveitar essa oportunidade. Amém? Tem algumas situações na nossa vida que parecem impossíveis, não é? Eu não sei se você está diante de uma assim, falamos de muralhas aqui, falamos de batalhas, de luta espiritual. Eu lembrei de uma história que conta de um homem que estava vivendo uma injustiça. É uma fábula, é um conto, mas eu achei muito interessante para a gente compartilhar, muitos aqui já devem conhecer. A história de um homem que foi preso injustamente, foi condenado por um rei injustamente. Estava preso e ele queria ter a oportunidade de se defender, de falar alguma coisa em seu favor e poder se justificar e sair livre. Mas ele sabia que aquele rei e que toda a comitiva daquele rei era muito mal intencionada. E aquele rei, diante do pedido dele de uma oportunidade, falou assim, olha, eu vou lhe dar uma oportunidade. Você está aqui preso, mas eu vou escrever num papelzinho aqui condenado e inocente. E você vai escolher, você vai ter a oportunidade de escolher um dos papeizinhos. O papeizinho que você escolher vai ser a sua sentença. Então você vai ter 50% de chance. Se ele escolhesse ali inocente, estava livre. Certo? Só que aquele rei mal intencionado, o que ele fez? Escreveu o condenado nos dois papéis. E agora? Não tem jeito, não é? Não tem solução. E aquele homem que estava ali injustiçado, pensou, eu imagino que ele fez a oração de Neemias, aquela oração relâmpago, e agora? Eu sei que esse juiz, esse rei está aprontando comigo. O que eu faço? Quantos já ouviram essa história aqui? Só para eu saber. Opa! Pouca gente. Sabe o que ele fez, amado? Deus deu uma sabedoria enorme para ele na hora. E ele pegou o papelzinho e falou assim, essa é a minha escolha. Esse papel aqui é a minha escolha. e comeu o papel. Engoliu o papel da escolha dele. E o rei falou, você ficou louco. Você enlouqueceu. E agora, como é que nós vamos saber qual é a sua sentença? Eu falei, é simples, é só abrir o outro papel. É só abrir o outro papel e o rei abriu lá, condenado, culpado. Logo, ele estava inocentado. Amém, amado? Há situações que... É uma situação humana, é um conto, mas mostra como há saídas que muitas vezes estão além da nossa imaginação. Nosso Deus nos dá oportunidade todos os dias. Oportunidade para quê? Olha só, para ganhar dinheiro, para viver bem. Se formar, a gente trabalha com a formação da moçada lá, ter uma profissão, ter um bom emprego. Quem não deseja ter um bom emprego? Oportunidades que você deve aproveitar. Encontrar o príncipe ou a princesa encantada da sua vida. Quem ainda não encontrou? A minha está lá no retiro. O irmão, cheguei aqui de manhã, o irmão falou assim, está solteiro, não é, irmão? Eu falei, não, a marcação é serrada, mas estou falando com ela aqui no celular. Brinquei lá com o Márcio, nosso irmão. Mas tem gente que está orando a Deus por uma oportunidade. E parece, a gente brinca com isso, sorri, fala de príncipe e princesa. Quanta gente está vivendo mal, amados? Quantas pessoas casadas ou solteiras estão vivendo mal? Não encontraram, não o príncipe ou a princesa da sua vida, mas não encontraram ainda o Deus que preenche os corações, porque o casamento não pode preencher, porque o dinheiro e o bom emprego não podem preencher o coração. Isso é bom e nós precisamos. mas só o Senhor, só o nosso Deus pode encher os corações. Ele é o rei dos corações. Amém? E te dá a oportunidade de viver isso. Mas são escolhas. Ah, é uma escolha que eu fiz uma vez e acabou. Aceitei Jesus, que bom, essa é a maior de todas as escolhas. A melhor decisão que você tomou na sua vida sem comparação, pode ter certeza. Agora, todos os dias e a todos os momentos, nós temos novas oportunidades de fazer o certo e o errado, de escolher o bem ou o mal, de fazer a nossa própria vontade ou a vontade de Deus. Amém? Então, é uma escolha diária. É um momento ou é uma situação que nós vivemos a todo instante. É o que a palavra de Deus chama de santificação. O que é a santificação? É você ser tão certinho que vai nascer o Mazinho e você, uma auréola, e vai falar, não, aquele mal vai ser arrebatado, ele é muito santo. É isso? Não, santificação são pequenas ou grandes escolhas que nós fazemos todo dia na direção de Deus ou não. se for na direção de Deus nós vamos santificar a nossa vida e Deus vai ficar mais santo por isso. Amém? Não, ele não pode ser mais santo do que ele é. Quem é abençoado quando nós nos santificamos? Nós mesmos, amados. Nós mesmos, quando optamos por fazer a vontade de Deus, como pai ele fica feliz, mas quem é abençoado somos nós. O resultado vem na nossa vida, nas nossas escolhas, no dia a dia, pequenas coisas. Eu gosto muito de um versículo que o pastor Natalino sempre fala aqui, é um dos meus preferidos, provérbios 5, verso 6, que diz assim, reconhece o Senhor, provérbios 3, verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Sabe o que é isso? Participe o Senhor sempre, de tudo, das grandes decisões. Nós oramos agora com o pastor Luizão por enfermidade, por doenças e isso é tão importante na nossa vida, preservar a saúde, ver os milagres do Senhor nessa área, mas ele quer participar também daquelas pequenas decisões da tua vida, aquelas coisas que parecem que não tem importância, mas que depois viram gigantes. Quando você vai rastrear, mapear o problema, onde começou, você vai ver que foi uma coisa tão pequena que você menosprezava. reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, em todos. Você pode dizer profeticamente para quem está do seu lado, meu irmão, reconheça o Senhor, chama Ele para participar de todas as suas decisões, de todos os teus caminhos. Fala, é isso. Amém? E eu escolhi alguns personagens aqui nesta última parte para nós analisarmos como exemplo de pessoas que aproveitaram bem as oportunidades e algumas que não aproveitaram bem as suas oportunidades. Amém? Lucas 7, abra lá comigo Lucas 7, verso 37. Lucas capítulo 7, verso 37. Vamos ler desde o 36. Amém? Achou? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, com Jesus. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Agora o 37. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o guento. Enquanto isso, viu o fariseu que tinha convidado e falava consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E o 40. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tem a dizer-te. E ele disse, o fariseu, diz a mestre, 41, um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos, diz-lhe, pois, qual deste amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou e ele lhe disse julgaste bem. Até aí, por enquanto, até ali um pouco mais, essa história é muito linda e algumas versões diferentes aqui nos evangelhos. Mas eu queria enfatizar nesta manhã que esta mulher, olha só, amados, que a Bíblia não cita nem o nome, foi uma bem-aventurada. Uma mulher santa, com a vida reta, é isso que a Bíblia diz? O que ela era? Pecadora. Pecadora, estava com a vida toda errada, toda frustrada, provavelmente, e se ela estava chorando aos pés do Senhor, alguma coisa estava acontecendo no seu coração, concordam? Havia arrependimento, havia desejo de mudança e ela estava, soube que Jesus estaria ali na casa de Simão, o leproso, este homem aqui, que a Bíblia cita o seu nome nos outros evangelhos, mas da mulher não. E esse Simão, que convidou Jesus para estar na sua casa, olha só, olha quantas oportunidades a gente está vendo aqui nesses dois personagens, só nesses dois, por enquanto, uma mulher que foi à casa, uma casa de um desconhecido para ela, porque soube que Jesus estava lá e não perdeu a oportunidade de abençoar o mestre, levou um perfume caro, talvez o melhor que ela tivesse, muito provavelmente, e chorava e enxugava as suas lágrimas com seus cabelos, ungindo, perfumando ali a Jesus com aquele ungüento. Ela não perdeu a oportunidade, amados, não de fazer uma média com Deus, mas de abrir o seu coração e oferecer frutos de arrependimento. Essa foi a oportunidade que ela teve. Olha, está querendo se aparecer? Não. Muito além disso, amados. Talvez quem quisesse fazer uma média com Jesus fosse aquele homem, aquele fariseu ali, um homem de posição, uma classe social privilegiada para alguns, chamou Jesus para a sua casa. Imagina você ter Jesus dentro da sua casa. Imagina, amados, você fala, mestre está aí na cidade, vai na minha casa. E Jesus fala, vou, vou lá sentar com você. Imagina, que oportunidade. Quer saber mais? Esse homem era leproso. Esse homem era leproso. Agora eu estou com o senhor que cura, o Jeová Rafa dentro da minha casa. O que vai acontecer comigo? Vou ser curado, não é? Não é a lógica? Não é a grande oportunidade dele ser curado? Simão recebeu Jesus. Jesus abençoou aquela mulher. Jesus foi abençoado por ela, foi perfumado. Ele falou assim, ela está já se antecipando a ungir para a minha morte. Coisa linda, coisa maravilhosa, revelações de Deus ali naquele momento. Mas Simão não, amados. Simão simplesmente ignorou e mais, ele não sabia ou não lembrava que estava diante do senhor que conhece os corações. E lá no seu coração ele pensou, se esse fosse profeta, esse, se esse Jesusinho aí fosse profeta, saberia quem é essa mulher, que ela não presta, que ela não vale nada. Olha só, amados, é muito fácil nós acharmos e condenarmos agora Simão. Mas quantas vezes nós estamos na casa de Deus para fazer uma média ou viemos de maneira protocolar, ai, ou nos acostumamos tanto em ouvir falar de Deus que a gente começa a avaliar os cultos, não é? De novo essa mensagem, de novo essa passagem. Salmo 23, vai pedir um versículo para o Jossilvio que você vê qual é a que ele dá. Não é, Tio Silvio? Salmo 23, 1. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala assim, não é, Silvio? Abençoa. E você fala, de novo o Salmo 23, ele se renova todo dia e eu quero para a minha vida, Senhor, isso. Nada me falta porque eu tenho a ti e nós cantamos agora. Amém? Mas a gente vira juiz, a gente perde a oportunidade diante do mestre, debaixo do nosso telhado, dentro da nossa casa. E eu posso dizer, fazer uma comparação com dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Jesus está lá. Mas como nós o estamos tratando? Com perfume ou com incredulidade? Como é que a gente está tratando? Que oportunidade nós estamos aproveitando? Como estamos aproveitando essa oportunidade? Como é que foi o culto hoje? Ah, mais ou menos. Teve aquele louvor assim, o som estava muito alto, estava muito baixo. Foi aqui? cantou demais? Suou demais? A atração principal aqui é o Senhor, amados. Amém? Aliás, tudo mais não é atração. Ele é que nos atrai. Ele é a razão, ele é o motivo. Mas nem sempre nós aproveitamos bem as oportunidades. Pare e pensa. como estamos aproveitando esse privilégio, essa liberdade que nós temos no nosso país de cultuar o Senhor, de evangelizar nas praças, de falar do amor de Deus. Quantas oportunidades nós já perdemos de falar para amigos que já se foram? Não é? eu mesmo já perdi várias oportunidades, depois vem aquele remorso, Senhor, tem misericórdia, devia ter falado mais do teu amor, devia ter mostrado mais o Senhor Jesus na minha vida. E aí o Senhor vem consolando a gente, vem dizendo, olha, eu fiz, eu te usei de outra forma, o Senhor vai tratando. Mas o fato é que aproveitamos e perdemos oportunidades. Amém, queridos? está dando-se a entender que a todo momento o Senhor está te dando uma oportunidade e nós, cabe a nós e não ao Senhor escolher entre a vida e a morte, entre o louvor e a murmuração, quer achar motivo para murmurar, você vai, vai procurar, procura. Aquele irmão é uma benção, então chega perto dele, conhece um pouco mais da vida dele, rapidinho você vai achar falhas, não é? Na minha vida, na sua vida, é só conviver. Fala, irmão é uma benção, então pergunta para a esposa. Ela vai dizer, é sim, mas, não, estou brincando. Seres humanos, amados, olha que coisa boa, Paulo diz assim, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, se tivesse alguém que não tivesse fraqueza que eu falha, já tinha subido, já, enoque, foi para a glória. E olha que viveu 365 anos, se não me engano, foi? Bastante. Aí, Deus falou, vem para a ajuda de mim aqui, porque, mesmo assim, devia ter as falhas dele, como um bom ser humano que nós somos, seres humanos que somos. Nós precisamos de Deus, amados. E sabe o que é mais? Fala para quem está do seu lado, eu preciso de você também. Preciso de Deus, eu preciso de você. Eu preciso de você. Olha só, olha o que a palavra de Deus diz, olha a chamada que ele dá, porque tem gente que fala assim, eu amo a Deus, eu olho para Deus, eu não olho para pastor, eu não olho para homem, eu sirvo a Deus, não quero nem saber do resto. Aí Deus vem dizendo assim, olha, se você não consegue amar o teu irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Sabe como é que você prova que ama a Deus? Amando teu irmão, servindo teu irmão, aproveitando a oportunidade de abençoar quem está perto de você. É isso que ele faz. E sabe que coisa boa, mas outra, quantas coisas boas já dissemos hoje, ele quer usar a tua vida, ele quer te abençoar, você falar, mas eu sou tímido, eu não tenho jeito para isso, eu não sei fazer, eu não sei falar, ele vai usar o seu jeito, vai usar o seu sorriso, oramos lá no início, ele vai usar o teu abraço, vai usar a tua alegria, a tua expressão, Deus vai te usar com o que você tem na mão. Moisés falou isso, eu sou, eu tenho língua pesada, eu sou, não tenho jeito para falar, aí Deus usou o cajado dele, usou o arão que estava do lado dele, usou ele como Deus, para o arão ser, como se fosse o seu problema, enfim, Deus usa. O que você tem para apresentar diante do Senhor? Não tenho nada, tem, olha que tem, analisa a tua vida, olha, tem gente que te admira, será, tem, amados, alegria, vida, paz, está em falta lá fora, está em falta, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amém? parece, só parece, que o dinheiro faz a felicidade, só parece, que o dinheiro traz paz, aliás, isso nem parece, que onde tem muito dinheiro, tem gente com medo. Eu ouvi outro dia, demos um seminário aqui sobre rede social, e um dos influencers aí, desse povo da internet, dizia assim, eu não acredito mais no amor, fiquei noivo, fui casado, depois fiquei noivo de novo, e não sei se as pessoas que se aproximam de mim, vêm por interesse, ou com sinceridade, o cara está mal, não vive bem, cheio de dinheiro, mas cheio de sequelas, vivendo mal, nós temos um grande tesouro dentro de nós, amados, o vaso é de barro, mas o tesouro é maravilhoso, amém? E esse tesouro não é para você só, é para te abençoar, mas é para fazer você, enriquecer a outros, em nome de Jesus, amém? Não perca a oportunidade, Deus quer usar você, que legal essa palavra, fulano precisava estar aqui, fulano já pensou assim, algum dia? era o que fulano precisava ouvir, não é contigo, é comigo que Deus está falando, é conosco, não importa a tua idade, criança, jovem, adolescente, idoso, adulto, ele faz, amém, queridos? Separei tantos exemplos aqui, mas eu creio que Deus já tem falado conosco, amém? Olha, só para citar aqui, eu pensei, no Eunuco que estava ali, lendo a Bíblia, do lado do discípulo, Felipe, e o Senhor o colocou ali, correndo do lado da carruagem, colocou Felipe correndo do lado da carruagem, porque o Eunuco estava lendo Isaías, e não lembrava de nada, ou não entendia, melhor dizendo, não entendia nada, que estava escrito, e Felipe, levado por Deus, aproveitou a oportunidade para dizer, você entende o que você está lendo? Ele disse, ninguém me explica, como é que eu vou entender? E aí ele explicou ali, como Jesus veio, como ele pagou pelos nossos pecados, como ele morreu por nós, e aquele homem não perdeu a oportunidade, ele disse, olha, eu entendi, que ele morreu pelos meus pecados, nós temos ali água, que me impede agora de ser batizado, eu quero, eu quero, eu quero aproveitar essa oportunidade, eu quero me render a esse Deus, eu quero mais, e assim aconteceu, amados, com aquele homem, tão simples, de um cargo importante, mas que teve a humildade de dizer, eu preciso desse Deus, eu entendi, a humildade é um grande, grande segredo, nosso mestre é o senhor dos senhores, amém? Jesus é o senhor dos senhores, ele é o rei de toda a sabedoria, ele é a própria sabedoria, mas ele é extremamente humilde, vinde a mim, porque eu sou humilde e manso de coração, todos os que está descansados e oprimidos, prendei de mim, ele disse, amém? houve o caso de uma mulher também, que é Ciro Fenícia, uma mulher grega, de origem Ciro Fenícia, que estava, sabendo que Jesus estava na cidade, mas ela não fazia parte do povo de Deus, e a sua filha estava endemoniada, e aquela mulher chegou diante de Jesus, e pediu que Jesus curasse a sua filha, que Jesus expulsasse aquele demônio, eu acho linda essa passagem, muito linda, se você está anotando aí, está lá em Marcos, no capítulo 7, no verso 25, não precisa abrir não, só vou citar para você, e o que aconteceu com aquela mulher, Jesus disse assim, olha, não é certo dar o pão das crianças, é necessário que eu entregue primeiro o pão, aos filhos, e não aos cachorrinhos, não é? Palavra dura de Jesus, fala a verdade, o que você faria, se ouvisse uma resposta dessa? não convém dar o pão das crianças, dos filhos, aos cachorrinhos, alguém poderia se ofender assim ou não, com essa história? Não é? Falar, não, quando você lê isso na Bíblia, você fala, mas foi o mestre que falou, sim, mas o senhor estava testando o coração daquela mulher, e no impulso, amados, tem uma teoria que diz que nós nos preparamos para as ações, mas não para as reações, pisou no meu calo, aí se arrumou briga, tem gente que é assim, riscou, eu pago para não entrar, mas quando eu entro, pago para não sair da briga, tem um monte de história assim, de ser humano, de reação, e eu não sei como eu, ou você reagiria diante disso, de uma frase de Jesus dizendo, eu não posso dar essa comida, porque para as crianças, não posso dar para você, que é o cachorrinho da história, é essa leitura que se faz, e aquela mulher não perdeu a oportunidade, de se humilhar, e ela diz, mestre, mas os cachorrinhos comem as migalhas, que caem da mesa das crianças, amém? Que coisa linda, amados, humilhai-vos, perante a mão de Deus, ele a seu tempo, vos exaltará, há um grande segredo na humilhação, na humildade, no fato de você se depreciar, não é isso não, é reconhecer, quem é o Senhor, e quem somos nós, essa questão de humildade, humilhação, é uma questão de reconhecimento, de identificar, que sem o Senhor, nós não somos nada, que se tirar Deus da nossa vida, acabou, se ele disser, pare de respirar, se ele recolher o fôlego dele, acabou, o homem mais soberbo do mundo, não é nada, acabou, ele é o Senhor da vida, amém? Então, quando a palavra de Deus fala sobre isso, está falando sobre uma consciência, de quem é o Senhor, de quem somos nós, e de um Deus próximo, de um Deus que não, alimenta a distância, não, ele está conosco, ele disse, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? É o Criador do Universo, é o Deus Todo-Poderoso, Deus do Impossível, Deus Imparável, Ele é tudo isso, mas é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, se aproprie desse Deus, amados, puxa Ele para você, fala, Senhor, Tu és meu, e eu sou Teu, e eu não abro mão disso, amém? Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Lógico, todos sabem, Jesus falou, olha, por causa disso que você falou agora, pode ir que a sua filha está curada, sua filha está liberta, aqueles demônios já foram embora, que coisa gostosa, amados, enquanto aquela mulher do perfume ali, aos pés de Jesus, estava honrando, adorando o Senhor, Simão estava com a incredulidade dele, dizendo, esse homem não é profeta coisa nenhuma, e o Senhor revelou isso, e Simão, o leproso, continuou leproso, não foi curado, já essa mulher, teve a sua filha curada, porque foi humilde, entendeu, o que o Senhor estava dizendo, eu sou Deus, e você é carne, você é ser humano, mas eu posso te abençoar, eu estou contigo, fé, fé, crer, entregar, confiar, e não perder, as oportunidades que o Senhor nos dá, amém queridos, esse é o nosso Deus, Pedro, um grande homem de Deus, quantas experiências gostosas, Pedro teve ali, de andar sobre as águas, de ver a pesca maravilhosa, e tantas outras coisas, especiais, tomava frente, normalmente era o primeiro que respondia, quando Jesus perguntava alguma coisa, quem o povo diz, que eu sou, aí Pedro fala assim, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus, Pedro era impossível, Pedro era um cara, dez, nove, oito, sete, não sei que nota era não, viu, porque na hora que disseram assim, você andava com ele, opa, esse aqui também é dos discípulos, daquele galileu ali, o rei dos judeus, eu não, cadê aquele pedrão forte, cadê aquele pedrão corajoso, não é, o Senhor conhece os teus limites, amados, amados, ele sabe, o que vai no teu coração, ele conhece as tuas inseguranças, os teus medos, aí você fala, então Deus, Deus me quer do jeitinho que eu sou, ele quer que você chegue do jeitinho que você é, para ele transformar a tua vida, tem gente que diz assim, ah Deus é tão bom, que me aceita como eu sou, ele te recebe como você é, mas para aquela mulher adulta, ele disse o seguinte, eu não te condeno, mas vá, e não peques mais, a partir de agora, você é uma pessoa transformada, está bem? Deu para entender, amados? Então a gente quer, um Deus, quer moldar Deus do nosso jeito, muitas vezes, a oportunidade que ele nos dá, é para nós sermos moldados, nós sermos transformados, e nós queremos moldar Deus, ah Senhor, é do meu jeito, eu só sei fazer assim, então ele diz, então eu vou te capacitar, você vai fazer diferente a partir de agora, se você for sincero, se você receber, se você optar pela vida, como nós lembramos lá no começo, escolhe pois a vida, céu e a terra testemunha, que hoje eu estou propondo para você, uma escolha importante, do jeito de Deus ou do teu jeito, escolhe o jeito de Deus, amém? não é do nosso jeito, não é como juízes, como avaliadores, de pessoas, de igreja, é tão fácil ser juiz, eu brinco que, quando eu crescer, eu queria ser comentarista de futebol, uma moleza, os caras só falam ali o que está acontecendo, ah não, está ruim o time, está ruim o time, o técnico errou, é coisa tão óbvia, porque ele só está olhando e analisando, o Senhor quer mudar o nosso coração, amado, aproveite bem as oportunidades que ele te dá, em nome de Jesus, algumas coisinhas para nós terminarmos, deixo os outros exemplos para você pensar também aí no seu coração, para não perder as oportunidades, mente renovada no Senhor, amém? Só para você anotar, Provérbios 16, 3, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos, quer pensar bem, quer ter ideias de Deus, faça coisas que agradam ao Senhor, que agradem ao Senhor, tem uma vida pensando no que pode ou não agradar a Deus, fazendo as escolhas certas, santificação, todo dia, ah, Jesus já está lá na casa, no coração, lá de Simão ele também estava, e Simão continua incrédulo, ah, é possível isso? Sim, se você deixar Jesus de lado, ele está contigo, para te dar a opção, de fazer a vontade dele, que vai ser a melhor para nós. Mente renovada, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, não é? Experimente renovação da vossa mente, para que você possa realmente experimentar, qual seja a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, não é por acaso, é consequência, consequência de nossas escolhas, de como encaramos e aproveitamos as oportunidades que ele nos dá, a mente renovada, relacionamento com Deus, Salmo 25, 14, diz assim, a intimidade do Senhor, os segredos do Senhor, é para aqueles que o temem, ao qual ele fará saber os seus, a sua aliança, o seu conserto, sabe aquele, aquela coisa gostosa, de intimidade que Deus tem, é para aqueles que o temem, ele, aquilo que eu falei de ser o seu Deus, seu Deus, ele é o seu Deus, meu irmão, você já pensou nisso? Tu és o meu Deus, tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus da igreja, Deus do pastor, mas tu és o meu Deus, essa intimidade, é para aqueles que temem o Senhor, amém? Participar de tudo, participar Deus de tudo, nós citamos aqui, provérbios capítulo 3, verso 6, reconhece-o, em todos os teus caminhos, e o versículo anterior diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, a gente vai caminhando com Jesus, e parece que, 20 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, 40 anos de evangelho, já vi muita coisa, então parece que você fica assim, mais sábio do que Deus, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, não seja sábio aos teus próprios olhos, amém querido? Isso é o que Deus está falando conosco hoje, para Ele nos abençoar, para aproveitarmos bem as suas oportunidades, que Ele nos dá todos os dias, todos os dias, sabedoria para decidir, eu coloquei aqui por último, lembrando, de um culto muito especial, que nós tivemos, no nosso feriadão, porque a palavra de Deus diz, que o princípio da sabedoria é, princípio da sabedoria é, temer a Deus, ou o temor de Deus, é o princípio da sabedoria, confundiu você, porque o versículo começa assim, dizendo, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e temor, nós aprendemos aqui nesse carnaval, nesse ano, nesse feriadão, temor é, ver Deus, você lembra ou não? Ver Deus, me vendo, se eu vejo Deus me vendo, opa, o Senhor está aí, desculpa, já ia fazer uma besteira aqui, mas o Senhor está me vendo, ver Deus me vendo, Ele está contemplando tudo, em todos os momentos, os acertos, e os erros, os pecados, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando agora, de eu ver, Deus me vendo, e eu perceber, que os olhos dEle estão sobre mim, então eu não vou deixar de fazer, um monte de coisa errada, eu vou deixar de fazer, muita coisa que o desagrada, porque Ele está me vendo, e vou entender, que Ele está me ajudando, a vencer, a superar, a fazer as melhores escolhas, e aproveitar bem as oportunidades, da minha vida, amém queridos, feche os teus olhos, eu queria orar com você, nesse amanhã, Senhor Jesus disse, eis que faço novas, todas as coisas, Deus que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem, esse é o nosso Deus, você não está vendo, mas Ele está trabalhando para você, agora, nesse momento, nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus como o Senhor, que trabalha, para aqueles, que nele esperam, amém, o Senhor está trabalhando em teu favor, e está te dando agora, a oportunidade de dizer, eu preciso de ti Senhor, eu não tenho feito, talvez as melhores escolhas, para a minha vida, mas eu quero, aproveitar melhor, as oportunidades, que o Senhor me dá, se Deus falou assim, no teu coração, fica em pé, no teu lugar, por favor, vamos orar, louvado seja o teu nome, Senhor, é a tua palavra, que está servida, é o alimento, para a nossa alma, e agora, estamos nos posicionando, diante de ti, para dizer, que nós queremos, Senhor, aproveitar, melhor, as oportunidades, que o Senhor tem nos dado, quantas delas, nós temos perdido, Senhor, de fazer o certo, de escolher, aquilo que agrada, ao Senhor, mas nesta manhã, nós reconhecemos isso, e pedimos a tua ajuda, pedimos direção, Senhor, pedimos sabedoria, oh Deus, perdoa pecados agora, limpa os corações, limpa as mentes, tu és o Deus, que pode fazer, o sangue de Jesus, nos purifica, de todo o pecado, se nós confessarmos, se nós nos rendermos, assim diz a tua palavra, Senhor, e assim nós cremos, e eu quero colocar, cada um desses amados, que estão em pé, junto comigo, dizendo, eu quero, fazer o que te agrada, agradar o Senhor, é melhor, importa agradar a Deus, eu quero, Senhor, escolher o melhor, para a minha vida, e eu sei, que tu já tens, tudo preparado, que eu não atrapalhe, Senhor, em nome de Jesus, e assim, coloco cada vida, que está em pé, cada lar, Senhor, representado, por essas pessoas, o Senhor, conhece a sinceridade, e tudo aquilo, que está passando, agora na sua mente, tudo aquilo, que está sendo lembrado, que seja tratado, pelo Senhor, purificado, com o sangue, maravilhoso da cruz, sangue que limpa, sangue que purifica, sangue que abençoa, que transforma, esse é o Senhor, esse é o nosso Deus, e nós declaramos a bênção, e a vitória, no nome de Jesus, amém, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, tome posse disso, aproveite bem as oportunidades, que Ele está te dando, em nome de Jesus, vamos ficar todos de pé,